Olá pessoal, tudo bem? Aqui é André Moraes, professor de viola caipira das Oficinas Culturais 2020 de Franco da Rocha. Bom, hoje eu tô aqui para falar sobre acordes na viola, né? Então, acordes maiores e acordes menores. Então, explicando um pouquinho da forma como ela é feita aqui no braço da viola na mão esquerda, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de acordes, né? Que você pode ir arrastando, parecido com o cajete, né? Do violão. Então, você tem aqui algumas formas que você vai arrastando e você vai achando outros tons, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos em acordes maiores e acordes menores. Vamos lá, então? Bom, então, a viola, ela tem essa facilidade de ser afinada numa afinação aberta, né? Então, no caso aqui eu tô na afinação de Mi maior, cebolão, e a gente tem essa facilidade de você ir arrastando com um único dedo e você já tem outro acorde. Então, se eu tô aqui em Mi maior e eu coloco o dedo na primeira casa apertada aqui, ó, eu já tenho um acorde de Fá maior. E aí eu vou arrastando. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e assim por diante. Então, essa é uma primeira possibilidade de um acorde maior, né? Porque a viola já tem uma afinação dentro de um acorde maior. Outra possibilidade é essa forminha aqui, né? Parece com Dó maior do violão, né? Então, eu deixo a primeira corda solta, né? Primeiro par de corda solta. Então, aqui eu já tô no acorde de Ré maior, né? Só que se eu tocar o primeiro par, fica um acorde de Ré com nona. Então, você pode abafar o primeiro par e tocar só o Ré, né? E aí você arrasta da mesma forma, né? Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, né? Fá sustenido e assim por diante. Então, essa é uma segunda possibilidade de acorde maior. Aí, você tem aqui, ó, o Lá maior, né? Esse Lá maior você pode tocar todas as cordas. Você tem aqui o primeiro e o quarto par soltas. Você pode tocar ele usando as cordas soltas. Só que se eu arrastar, ó, aí já gera um problema, né? Não tem como arrastar usando as cordas soltas, né? Em alguns momentos vai ficar interessante, mas em algum momento vai chocar com alguma nota que você estiver tocando dentro de um determinado campo harmônico. Então, o que você faz? Você usa outros dedos, né? O dedo 2, 3 e 4 pra montar ele e arrasta usando a pestana, ó. Então, você tá indo lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré e assim por diante. Bom, outra possibilidade é a gente fazer os acordes maiores também aqui, né? Utilizando tríades aqui, né? Então, por exemplo, se eu for pegar aqui um acorde de Si, eu posso fazer aqui também, ó. Si, Dó, Ré, Mi, né? Você pode até usar nesse caso aqui o quarto par solto, mas em alguns casos, né? Aqui no caso eu tô em Ré, com Ré com nona, Mi, Fá, Fá sustenido. E assim vai, então, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Ré sustenido e assim vai. Então, essas são algumas das possibilidades de acordes maiores a serem feitas no braço da viola, de forma que você consiga arrastar a forma que você faz, certo? Bom, agora acordes menores. Acordes menores você tem aqui, como exemplo, o acorde de Ré que eu falei. Só que aí, ó, se eu tirar esse dedo aqui, ó, e fazer uma pestana, ele já vira um Ré menor. Então, ó, maior, Ré menor. E aí você só vai arrastando. Ré sustenido, Mi, e assim vai, né? Então, essa é a primeira possibilidade de um acorde menor. Um Ré menor e arrastando. Aqui, pegando o acorde maior. Se eu fizer uma pestana, eu vou arrastando, certo? Só que se eu pegar essa pestana aqui, ó, E descer a terça dela, então eu tô aqui em Lá maior. Já vira um Lá menor. Então, eu posso usar aqui, ó. Lá menor. Fá sustenido menor. Sol menor. Sol sustenido. Lá, e assim eu vou arrastando. Então, você pode ir fazendo e arrastando. Então, essa é uma segunda possibilidade. Outra possibilidade é aqui, ó. Então, eu tenho aqui um Si menor, né? Se eu arrastar pra trás, Lá sustenido. Si menor. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. E assim por diante. Então, é uma terceira possibilidade De acorde menor também a ser feita No braço da viola. Bom, pessoal, então, A aula de hoje foi destinada A gente entender as formas De acordes maiores e menores, certo? Então, aí vai facilitando. Então, por exemplo, se eu tenho Por exemplo, um acorde De Lá maior Eu posso fazer aqui, ó. Por exemplo, O Ré maior, né? Então, tem três posições. Lá maior Ré maior E E maior, né? Então, se eu pegar aqui, ó. Toda vez que eu viajava Pela estrada Por o fim E onde eu avistava A figura De um menino Que corria Pra a porteira E depois vinha Me pedir Então, você resolve Tudo aqui Nas regiões E aí você pode ir arrastando, né? Quando você vai mudar de tom, né? Toda vez que eu viajava Pela estrada Então, eu posso arrastar E ir mudando o tom da música Quando eu estiver cantando Então, se eu acho Tom baixo Ou tom alto Então, você vai Tendo a possibilidade De mudar o tom Pra ficar confortável Na hora de você cantar Então, a aula é essa Espero que tenham gostado Até a próxima E bons estudos! E bons estudos!